Exatamente, quem conversa comigo a respeito do assunto é o secretário de Segurança Pública aqui de Taubaté, Paulo Felício. Secretário, boa tarde. Essas viaturas foram destinadas para atividade delegada, né? Como que essa parceria com a Polícia Militar tem contribuído aqui no município? Boa tarde a todos. Na verdade, faz parte do nosso pacote de segurança pública, né? Muito se falou a respeito da não renovação da atividade delegada, mas isso daí já estava dentro do pacote de segurança pública. Ela foi renovada e nessa renovação nós também inserimos 12 novas viaturas. Elas foram recolhidas, são viaturas alugadas e essas viaturas vieram no lugar das outras, que estavam bastante acanhadas com relação ao município. Eu acho que Taubaté merecia viaturas mais pungentes, viaturas melhores e assim foi feito. 12 novas viaturas com novo grafismo e todas elas aeroquilômetro. Já estão sendo utilizadas? Sim, já foram entregues na sexta-feira passada e já estão sendo utilizadas no patrulhamento da cidade. No total são 50 homens que fazem esse patrulhamento por dia, no total de 1.500 por mês. E já faz parte, como eu lhe disse anteriormente, do pacote de segurança pública. E o que mais contempla esse pacote para a gente reforçar? Exatamente. Além do pacote de segurança que está inserido, as novas viaturas da Polícia Militar, também vem inserido nesse pacote as novas viaturas da GCM, da nossa guarda, no total de seis. São seis viaturas de médio porte, são sete motocicletas e agora, para a semana que vem, estamos recebendo, se Deus quiser, mais quatro viaturas que vão estar designadas para a nossa Maria da Penha. E assim também como uma outra viatura blindada que deve chegar nos próximos 15 dias. Dentro disso daí, está inserido também o pacote, no pacote de segurança, as câmeras de reconhecimento facial e a instalação de outras câmeras no centro da cidade. Hoje, quais são os principais desafios, secretário, que a gestão municipal enfrenta em relação à segurança pública aqui no município? Na verdade, é um desafio que a gente encontra não só no município de Itaubaté, mas acredito que no Estado e como também no ente federativo todinho. Eu acho que o maior desafio que nós encontramos é tirar essa conversa de sensação de segurança. Eu acho que a polícia, enquanto força de segurança, tanto ela como a GCM, quanto a Polícia Militar e a Polícia Civil, ela tem que entregar à população, a população é merecedora, principalmente a nossa população talbatiana, de segurança pública. Nós não podemos entregar, não menos que isso. Temos que entregar realmente segurança pública efetivamente. E a gente tenta fazer isso da melhor forma possível. Itaubaté não figura mais entre as cidades mais violentas do Estado de São Paulo. Eu acho que isso daí se deve à nossa parceria, tanto com a GCM, quanto a Polícia Militar e a própria Polícia Civil. Nós fazemos um trabalho integrado, disponibilizando imagens das nossas câmeras de segurança, também com relação a essa atividade delegada. Então, eu acho que a gente faz esse papel muito bem. Vamos tentar continuar deixando Itaubaté entre as cidades mais seguras do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela entrevista, secretário. Bom, nós falamos dos investimentos relacionados à frota. A gente segue acompanhando para trazer todas as atualizações aqui no município. Com vocês novamente no estúdio.